Alô, alô, os Linda Martini são um dos destaques do palco Superboc neste quarto dia de emissões de Everything is in TV e também do Optimus Alive. Portanto, na minha companhia tenho este quarteto bem simpático, Pedro Geraldes, aqui. Ali o Hélio, ali a Cláudia e ali o André. Quatro pessoas que vão receber ao palco às 6h55, a essa hora do vosso concerto. André, começo por ti. O que é que podem prometer aos fãs que desde há alguns anos vos têm acompanhado e que estão também com algum entusiasmo para ver o que é que vocês vão fazer hoje? Começamos às 6h55 e acabamos 50 minutos depois. O que é que está previsto? O alinhamento, tentámos contemplar músicas do novo disco, temos estado aí na estrada a promover e algumas coisas antigas, umas surpresas, é o concerto em si, não temos de sinal de discursal programado. O que este álbum, caso ocupado, tem de mais diferente em relação ao primeiro? Para começar, tem menos uma guitarra, porque entre sete o Sérgio saiu, que era um dos elementos que esteve para nós desde o início e isso obviamente nos fez ter ali algumas mudanças na composição do disco. Depois acho que está mais indiato, está mais direto, está mais cru, daí se calhar também tendo de ir buscar esse título da casa ocupada, porque o Fico está ligado um bocado ao nosso passado, do Blanc, que se assistia também muito às casas ocupadas onde se fazia concertos e acho que é um pouco frio, ter um pouco de diferença, assim nada a ver. Pedro, como é que têm visto esta aceitação dos fãs, esta proximidade, porque é um pouco crescente, cada vez mais vocês sentem que há pessoas novas a gostar de vocês? Sim, pois nós desde o início tivemos uma surpresa grande, porque começou logo a haver bastante público, nós herdámos um bocado, se calhar, as pessoas que nos conheciam de concertos punk e hardcore das bandas que tínhamos, mas depois logo a seguir a isso começou a juntar-se mais malta. E em relação a este álbum, acho que o que sentimos é que continua a haver essa evolução como tu disseste e cada vez mais pessoas vêm falar connosco ou demonstram que gostam da banda e a verdade é que nós nos concertos da apresentação do disco tivemos sempre bastante pessoas, bastante gente, foi ótimo, está bem. O que é que a vossa música pode ainda dar às pessoas que ainda não estão atrás de vocês a gritar? Não pode dar mais do que aquilo que nós damos nos concertos normais, é que se alguém há de ficar a gostar de nós, acho que o melhor sinto e a melhor maneira para isso acontecer é ao vivo, porque acho que todos sentimos isso e acho que isso depois percebo em tal, porque ali é onde as coisas fazem sentido, portanto, para que gostares de alguém e para te apaixonar por alguém ou por alguma banda, acho que não há sinto melhor do que o outro. Venham ver, podem gostar ou adiar ou ficar no meio de tempo. André, como é que vocês se sentem a tocar num festival? É para vocês também um ambiente diferente, é verdade que o alinhamento é maior e portanto o período, o tempo da atuação também é menor, mas para vocês é especialmente interessante atuar num festival como este? É engraçado e sobretudo partilhas o palco com bandas que tu também gostas, isso é uma oportunidade única, consegues falar com eles e consegues trocar opiniões. A questão, a velha disputa entre tocar num festival ou tocar num concerto, obviamente para uma banda e até para o público, o recinto do festival não é o local privilegiado para ouvir-se uma banda ao vivo, porque as mudanças de palco são rápidas, não tens tanto tempo para fazer som e é tudo muito mais em cima do joelho. Mas para nós é um gozo especial, consegues apanhar pessoas que se calhar de outra forma não nos viam ou se não nos conhecem podem passar ali pelo palco e ouvir-nos e ficarem com um pouco atrás da orelha para descobrir mais. E é uma oportunidade que nós tentamos aproveitar sempre da melhor forma. Agora, se me perguntasses se eu prefiro tocar num festival, prefiro tocar num concerto a nome próprio, claro que é diferente, dizia-te que preferia a seguir. Quanto ao projeto Linda Martini para o futuro, vocês estão a apresentar o segundo álbum? e andam agora mais entretidos com isso, mas certamente como é que já pensam no futuro, Pedro? Sim, sim. Nós temos tido agora bastantes concertos. Acho que o que tenho sentido é que temos ensaiado os concertos e temos tido vontade de fazer cenas novas. e estamos a avançar naturalmente também. Acho que a ideia era, não sei se posso adiantar, mas a ideia era um bocado de termos uma edição um bocado menos pesada como fizemos com o Marçopiel, em que lançámos um EP depois de ter lançado o primeiro álbum. Então, são uma coisa assim menos... não tão importante. Sim. Para além da atuação de hoje no palco Superboc e também da história de vida de Linda Martini, há também um festival para acompanhar, o Ótimos Alive 2011. O Hélio destes quatro tem sido o mais entusiasta. O que é que destacas nos últimos dias? Tens estado por cá, tens despreitado também os outros concertos? Três concertos. C6 tive, que até a ver para mim foi o melhor, Grinderman e Fleet Foxes. Todos no palco Superboc, portanto. Do palco Ótimos destacas algum? É o melhor palco, é o Superboc. Exatamente. É onde... É o palco com o qual eu me identifico mais. Naturalmente que isto é um palco muito bom, mas dentro de um outro tipo de coisas. Vi um bocado do Iggy Pop e gostei também, por exemplo. O Fighters não viste? Vi quatro músicas, mas estava muito longe e estava com o sonho. Acordas com alguma parte da crítica que diz que o Ótimos Alive 2011 é já um dos melhores espetáculos sempre a nível musical feitos em portanto? Eu não conheço muitos, portanto seria um bocado arriscado estar a dizer isso, mas é um bom festival, sem questionar nada. Para vocês também é um orgulho, enquanto bandas, marcarem aqui a presença, não é? Entre tantos nomes, há pouco falámos disso. Claro, claro que sim. Por exemplo, vai tocar o Dizzy Rascal, também o TV On The Radio, pelo menos sim. A Área Negra. A Área Negra também. Temos muita vontade e é um prazer para nós partilhar o palco ou partilhar o festival com essas bandas, claro. A nossa emissão vai transmitir alguns desses concertos, portanto fica também essa garantia. O que é que vocês esperam deste projeto de Everfing is New TV? Mais música, não só música, mas também, embora em formato web, para quem gosta disso, não é? A ideia é depois manterem isto vivo depois do... Exatamente. Eu acho que é engraçado e assim, tendo a produtora também um ciclo popular de concertos ao longo do ano, era engraçado ter, para os concertos que as pessoas não têm a oportunidade de ver ao vivo, conseguir ter registro e ter as imagens e entrevistas e contudo associados às bandas. Eu falo por nós, muitas vezes, por exemplo, há bandas que nós não conseguimos ver porque também estamos na estrada e também temos concertos. Já me aconteceu inúmeras vezes ter bilhetes marcados e tudo pronto e depois... A partir de agora, no telemóvel, no telemóvel podes ver? Acho que é uma forma engraçada, é uma forma de espinalizar os conteúdos e das pessoas terem acesso à música sem, se tiver algum impedimento, não as possa trazer ao espetáculo. Bem, para quem não sabe ou para quem não se lembra, a origem do nome, Linda Martini, vem de uma amiga de Pedro Geraldes, que está aqui ao meu lado. Não sei se queres recordar esse episódio. Não, não é? O episódio, como surgiu o nome... Exatamente. Não quero por nós. Sim, não, o que aconteceu foi, a história é muito simples, nós tínhamos um nome já, que não era assim, que não era o melhor dos nomes e não havia assim um grande consenso. Entretanto, surgiu esse nome, que é o nome de uma rapariga italiana. Em Itália, ela só tem dois nomes, tem o nome próprio e o apelido. E o nome dela é Linda Martini e é um nome bastante interessante. Era a tua amiga? Sim, sim, sim. Como é que ela era? Descreve-nos a Linda Martini. Era morena, com olhos verdes, italiana, é, 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 morena, cabelo preto, olhos verdes. Alta? Não muito alta, não muito alta, mas também não baixa. Namora? Bastante bonita, sim, tinha namorado na altura e não, entretanto, pois não sei, não sei como é que ele está. E não gosta. E não gosta da banda? E não gosta da banda. Muito bem, a origem do nome da banda. Bem, eu quero uma mensagem para os fãs. Não sei, André, se queres tu tomar essa liberdade de deixar essa mensagem para quem vai ver o vosso concerto ainda e para quem, mesmo depois do concerto, quer continuar a acompanhar-vos. É isso, sigam-nos ao vivo, não é? Nas datas que temos agendadas. E, sei lá, vão aos concertos, falem connosco. Eu acho que somos jogados proveiros fora e dentro do palco. E não há assim grandes, não temos granças atrás de nós, nem malta que puxateia muito. Temos um panda. Atrás de nós. Que é o nosso guarda-costas, já. Mas é um panda. Desmigável, não é? Exatamente. Muito bem, foi a conversa com o Angelina Martini às 18h55, no Palco Superboc. Tchau. Tchau.